Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos nesse vídeo. Meu nome é Francisco Júnior, faço parte do bode da HDI e trabalho na Rede Nacional de Cine e Pesquisa, a RNP. Estou como gerente de atendimento integrado. Vamos lá? Solta a vieta, editor! Vamos para aquele recado inicial? Todo mundo já sabe. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like, deixe o seu comentário e se gostou, compartilhe. Vamos fortalecer ainda mais o nosso ecossistema. O vídeo de hoje, o tema de hoje é sobre empoderamento. Empoderamento de pessoas, empoderamento de equipes. Vamos falar sobre empoderamentos? A pandemia nos trouxe um cenário inédito e complexo. Por quê? De um dia para o outro, fomos obrigados a colocar 100% do nosso time em home office. Ou seja, todo mundo trabalhando de casa. Os desafios foram de ambos os lados. A empresa, como fazer gestão, como prover uma boa infraestrutura. Nós, dentro das nossas casas, como trabalhar dentro de casa, 100% onde precisamos dar suporte aos nossos filhos. Sempre tivemos aqueles desafios, né? Microfone ligado, microfone desligado, gato passando na frente, filho correndo atrás. Os nossos novos desafios frente ao home office. Só que nesse vídeo, o nosso foco é falar sobre empoderamento. Como o empoderamento fez a diferença nesse trabalho de home office, nesse trabalho 100% em nossas casas. Quem já empoderava, com certeza teve uma maior facilidade de lidar com seus liderados, lidar com seu time. Aquele perfil de gestor que era acostumado de acompanhar, fazer micro gestões, fazer olhar o que o colaborador está fazendo pessoalmente, ver aquela necessidade de o colaborador estar sentado na sua mesa, na frente do seu computador, diariamente de 8 a 17, de 8 a 18, com certeza sofreu muito durante essa pandemia. Pois isso acabou. Onde os seus colaboradores não estavam mais na sua frente. Estavam em suas residências, trabalhando da melhor forma possível dentro daquele cenário que foi se colocado. Mostrou-se que o empoderamento é fundamental. O empoderamento é necessário. Precisamos empoderar os nossos colaboradores, precisamos empoderar as nossas equipes. Ainda mais agora, onde não estão na nossa frente, não estão sentados ao nosso lado. Precisamos aprender a empoderar. E aqui eu vou te dar dicas de como podemos empoderar os colaboradores, como podemos empoderar as nossas equipes, para que possamos ter uma gestão mais eficiente, mais eficaz. Perfeito. Sabemos que empoderamento é fundamental para o cenário atual. Mas para que o empoderamento seja de forma natural, existe uma habilidade que precisa ser treinada, desenvolvida, estudada, que é a confiança. A confiança é o elo principal entre qualquer gestão. Não existe elo, não existe relação sem confiança. Como podemos trabalhar essa confiança? Existe um ponto muito importante, que é a proximidade. O elo de confiança se cria a partir do momento que você se torna próximo de outra pessoa. Do colaborador, gestor, colaborador, colaborador, gestor. Então, essa proximidade não é aquela proximidade física, de estar olhando o computador, estar olhando a mesa do trabalho do colega. Não. É saber o que aquela pessoa necessita. Estar no... fazer... Hepatia. Se colocar no lugar daquela pessoa. Estar próximo dela. Então, o elo de confiança, uma confiança, se inicia com a proximidade. Você quer ter confiança do colega, da equipe, do gestor, se torna próximo desse colega, dessa equipe, desse gestor. Então, essa proximidade vai trazer confiança. Vai fortalecer esse elo de confiança, sem dúvida nenhuma. Essa proximidade precisa ser genuína. Precisa ter uma atitude genuína, um interesse genuíno. Precisamos gostar de pessoas. A partir daí, se torna muito natural essa proximidade. Consequentemente, muito natural a confiança. E essa relação, esse elo de confiança, se torna muito forte. A partir do momento que a confiança é criada, a relação é fortalecida. De ambos os lados. Gestor, equipe, equipe, gestor, equipe, equipe. E com essa relação fortalecida, as equipes se tornam mais próximas. E essa proximidade fortalece muito, favorece muito o empoderamento. O empoderamento se torna muito natural dentro das equipes, dentro da empresa. Agora, existem outros aspectos que fortalecem a confiança. Naturalmente, consequentemente, fortalecem o empoderamento. Os líderes. Líderes, nós precisamos deixar as nossas equipes florescerem. A nossa forma de fazer... Nossa, não dá ruim, calma aí. Em alguns momentos vai ser fundamental. Vai ser essencial a gente abrir mão da nossa forma de fazer. Isso é fundamental para deixar as nossas equipes florescerem. Precisamos definir metas, precisamos definir objetivos. Isso é claro. Agora, precisamos deixar as nossas equipes correrem por si só. Imagina uma raia de atletismo, uma raia de piscina, onde lá na frente estão os nossos objetivos, as nossas metas. Precisamos deixar as nossas equipes nadarem, precisamos deixar as nossas equipes correrem. E não está na frente, atrapalhando. Vamos deixá-los agir de forma natural. Isso fortalece muito o elo de confiança. Isso fortalece muito o empoderamento. Sem dúvida nenhuma, essa equipe, esse colaborador, vai gastar mais energia do que você gastaria. Mas é fundamental para florescer, desta equipe e desse colaborador. Uma coisa é certa. Dessa experiência, a nossa equipe, o nosso colaborador, terão mais experiência e, sem dúvida, estarão muito mais satisfeitos com a nossa forma de agir, com a nossa forma de fazer gestão. Hoje, eu me considero um líder que empodera. Mas isso tudo vem da infância. Meu pai contribuiu muito para essa cultura do empoderamento. Meu pai é empresário. Como todo empresário, eu tenho muitas atividades administrativas, atender clientes. Meu pai sempre me empoderou. Eu atendia clientes, eu ia no banco, realizava atividades administrativas. Tudo isso com o empoderamento do meu pai. Sem dúvida nenhuma, eu errei diversas vezes. Eu gastei mais energia do que era esperado para aquela ação. Porém, sempre fui orientado para o meu pai, mostrando para mim qual era o caminho que eu devia seguir. Sempre me encorajando e empoderando cada vez mais, para que eu não viesse a desistir. Então, o meu pai foi fundamental para essa cultura do empoderamento. Então, é algo que nós precisamos fazer. Precisamos fazer dentro das nossas equipes. Criar a cultura do empoderamento. Então, isso é um convite que eu passo para vocês. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar esse tempo que nós estamos de pandemia, esse tempo que estamos de quarentena, esse tempo que estamos todos dentro de casa. E trabalhar a cultura do empoderamento. Trabalhar o elo de confiança dentro dos nossos times. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma, que quando tudo isso passar, nós teremos um time mais coeso, um time mais unido, um time mais próximo. E um time de líderes. Um time que forma cada vez mais líderes. Estamos precisando de mais e mais líderes dentro das organizações, dentro da nossa sociedade. Então, pessoal, então é isso. Vamos fortalecer o nosso empoderamento. Vamos construir relações de confiança. Precisamos empoderar, precisamos fortalecer a nossa confiança. Como a referência de estudo para vocês, eu posso deixar esse livro, o fator da confiança do Marcos Fabozzi. Muito bom. Sem dúvida nenhuma, vocês terão uma base muito boa para trabalhar sobre o item, sobre a habilidade de confiança. E com a confiança vai vir empoderamento. Vocês vão ter confiança de empoderar cada vez mais os seus colaboradores e a sua equipe. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela paciência de todos. Caso alguém tenha alguma sugestão, deixe nos seus comentários aí, né? Dentro ainda do YouTube. E muito obrigado. Até mais. Até breve. Fui.